E aí Eu tô com a mão na cabeça Começando mais um desafio do segundo meu nome é Gustavo Chacos e esse aqui é o canal do FII DE SANTOS AIEEEE PORRA E aí gente tudo bom como é que vocês estão? Pô, hoje vai ser bom Outro desafio surpresa Hoje eu vou esmerilhar o mancebo, Gustavo Hoje eu vou lustrar a mandioca Bota aqui nos comentários qual a melhor combinação de verbo no infinitivo, artigo e substantivo E diz se não parece algo erótico Sergotar o capô Qualquer coisa Não precisa nem fazer sentido Não precisa fazer sentido Mas o que precisa fazer sentido é que esse desafio é uma cortesia de Alain Bona e a gente não faz ideia do que vem Alain nosso querido Mês passado teve desafio surpresa aqui, nem Guilherme nem ninguém tava jogando Valendo prêmio Valendo prêmio, coisa de maluco e hoje de novo desafio surpresa a gente não sabe porra nenhuma Valendo o que, Gustavo? Valendo que eu tenho uma proposta pra você, Guilherme Fala isso, mano Ambos torcemos pelo mesmo time, correto? É um fogão, é um fogão O que você acha de valer uma camisa do Botafogo? Uma camisa oficial ou uma camisa? Oficial do Botafogo, a branca É cara, hein? Aquela branca, o que que tu acha? Eu gosto mais da preta, mas pode ser a camisa do Botafogo Tudo bem, você é a preta que eu já tenho a preta É verdade, pode ser Pode ser Camisa do Botafogo Vai apertar a mão depois de caralho, depois de um ano apertei a mão do Guilherme É verdade Álcool Cadê o álcool? Álcool Obrigado, obrigado Vamos lá, eu tenho aqui meu alquinho geral Obrigado, obrigado Parou, parou Que isso? Para, para Está me alcalizado aqui Tem muito álcool no ambiente Faltou um álcool Podia ter sido uma caixa de cerveja, mas não Foi uma camisa do fogão Está postada aqui É verdade, é verdade A gente que se vire para arrumar o dinheiro Ajuda Seja mesmo para ajudar também Seja mesmo Olha o que a gente está fazendo com vocês Eu estou em vias de despejo Para o seu entretenimento Vamos lá Vamos lá com esse climão Com a cabeça Yes Isa, pesadão Porque é do bonde pesadão Yes You give love a bad name And both references Luana Del Rey, Summer Steiners, Suns Abertura de Malhação quando? Malhação da tiga, meu Mas era boa Paraíso proibido, strike Dança da manivela Meu papai, Marcelo Camila, isso é pra você Ana Júlia, Lúcio Maros Skater Boy, Evo Lavin Negro Drama, Racionais MCs Faltando desafio Ramp Nossa, só agora que eu entendi Sinceramente Preferia nem ter mentido Grenades Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Dog Days are over Florence and the Machine Isso Eu não tenho culpa de estar te amando De vigamento E você toda hora Exato a sombra Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eagle Fly Free Halloween Pô, aí sim Aí sim Aí, espadinha me foge Aí sim, Alana Tá bom Pensa em mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Leandro Leonardo Pensa em mim Pra ele Pensa em mim Chora em mim Liga pra mim Tame em pala The less I know better Crazy Ignores Barclay Isso aí eu perdi Num outro episódio Agora gravei bem Gravou bem Caraca, eu bati Também foi sem pensar muito Eu tô um fire Eu tô um fire Mas ele falou aqui Peraí Vamos pegar o que tem de informação Não é, não Toca não Informação foi Can't me baby Caralho, fodeu Eu bati sem saber Eu bati sem saber Não, não tem como Não, não tem como Sabe qual é? Qual que é? Porra, que isso? Porra Crazy Love Caralho, meu amor Tô sentindo uma loucura Loucura, loucura, loucura Crazy Tá Conta crazy Chapa crazy Crazy Love Da BAC Porra, que loucura Loucura, loucura, loucura Deve ser crazy também Coração partiu É, coração partiu Alejandro Sanz Caralho Crazy train Crazy train Crazy Quase hoje Crazy Crazy Good Stop, sai Opa Opa Gangnam Stop Pff Pff Eu não vou negar Você Você é minha doce Amada Minha fantasia Meu conto de fala Minha negrinha Não, não já foi? Já foi Já foi Já foi Pense em mim Não é Não é É essa Eu não vou negar É essa Você é minha amada Minha fantasia Pô, eu tava cantando a música Eu tava me botando a dúvida Mas eu tô na dúvida Pense em mim Chore por mim É, pensa em mim Chore por mim Já foi É, já foi então Não é possível Já foi É o amor É o amor Moleque A minha cabeça Só foi Pense em mim Pense em mim Pense em mim Pense em mim O MC Pose do rodo O MC Pose do rodo Tô voando alto Pose do rodo Tô voando alto Alto Eu tô voando alto Caramba MC Marcinho Rébido solitário Tem desafio de Hello Rébido Princesa Puta que pariu Por que Ele canta I put spell on you Mas na verdade Essa música se chama 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 os moleques Da Kunicu Diretoria É isso Chama Olha Acertou Aí é foda Aí E Não pode tocar tanto Cuidado Puta É mais um pouquinho Não quero enxergar não Pra que que eu fiz isso? Tomara que você tenha feito sem pensar Tô torcendo por isso Essa voz Eu quero dizer que É de Adriana E a rapaziada Não é possível E o nome da música Não é possível Isso é A voz da Adriana E a rapaziada Eu gosto muito Alain Se passa na sua mente Alain Eu acho que Eu não sei o nome da música É só faltava você Eu acho Vou chutar isso Alain Não acredito Que? Adriana e a rapaziada Nossa É que é só faltava você Adriana e a rapaziada É muito bom Tu me lembra? Cara Mas assim A mente do Alain É muito Foi em Adriana e a rapaziada Muito desafiadora Como uma virgem Pode ser versão em português Existe a versão em português Então é like a verb Olha que existe uma versão em português Alternativa Baba Aquele que Aí o ex Ex daquele que Latino Me leva Esse é o Alain Que eu espero Tudo pareceu Mais alto Mesmo com tanto opinião Isso é Menores Atos Isso é Esqueci o nome da música Ah não O que que ele falou? Opa Eu só levei o que é meu Isso é Ih rapaz Esqueci completamente Deu branco Calma Abre a contagem Só pra me sentir meio Três Moleque Deu um branco Cinco Absurdo Esqueci Sete Esqueci Calma Eu vou chutar agora É Isso é Cara Esqueci Qual vai ser a resposta? Esqueci Esqueci Deu um branco Menores Atos Esqueci É isso Angra Rebuff Parece 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 Isso aí é Stronger Kanye West Pegou a música mais famosa do Kanye West Na verdade é a música do Daft Punk Mas eu já ouvo o Kanye West Canta firme Vai Vai que são carinhosa Cê tá firme Bebendo vinho Quebrando a traça Fudendo por toda casa Se eu divido um braço Como é? Divido um braço Caralho Se eu divido um braço Te amo desgraça Te amo desgraça Falando dos últimos shows que eu vi também Marco Axel de Blauz Te amo desgraça Wings of Change Scorpions Você consegue Assobiar Wings of Change Manda pra gente Eu não tô conseguindo Vamos lá Opa Rolou 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 Será que na Music Dot Tem curso de Açovio? Poderia ter Poderia ter Mas tem outros cursos Bem interessantes também Dá uma olhadinha lá Nem com desconto Aquele Detonautas Rock Club Quando só se for Quando só se for Meu amor Onde você for Vou deixar Skank Gelson O Guilherme tá na tática A vida O Guilherme tá na tática A vida Guilherme tá na tática O Guilherme tá na tática A vida Ini mini Money Whenever Inni mini Hugh Kingston einen Stop Porra aí fodeu Tem que ser kamikaze Tem que ser kamikaze Ué mas Stop Where is my mind pixels Where is my mind Where is my mind Caralho Tu não aguenta se foi kamikaze Não é possível Ele mandou um kamikaze Não para que eu fui kamikaze Eu não sei Tomara que você não saiba Sinceramente Estou torcendo para ser o erro Cara Não acredito que eu fiz isso Vai 19 ou 18 Opa Camisa do fogão Eu fui kamikaze Porque não tinha jeito Você nem ouviu também Eu não faço a menor ideia Eu acho Pela guitarrinha É NX0 E a música E a música Qual são as músicas Caralho Eu não devia ter feito isso O LP Eu senti uma guitarrinha NX0 Eu errei Eu errei Não tem porquê Cara Tá um clima aqui Esse é o momento de botar uma música misteriosa Uma música de tensão Porque eu tô tenso Pela última vez Pela última vez Eu quero que prometas Todo o meu destino é meu Moleque Eu erguei do olho do cu Ai meu Deus do céu É E pela última vez A gente Jogou o último ponto Né Gustavo Caralho Tô nervoso Acho que nós dois merecemos A camisa Opa Isso foi disputada Então você que decide Você que decide A gente merece Nós dois merecemos Mereceu a camisa do Botafogo Olha a situação Olha Nossa situação é grave Acho que a gente merece ganhar Já que a gente não vai ganhar nunca mais um título Então a gente Então isso aí galera Eu adorei Eu tô adorando esses desafios surpresos Eu fico nervoso Muito nervoso Porra Desculpa Eu não ficava muito tempo A gente não faz a menor ideia Porque não tem tema Então é aleatório Pode ser qualquer coisa E o Alan mandou bem Teve uma playlist bem variada Assim como foi também Do episódio do João Que é membro do canal RIF Lembrando que membro Manda playlist pra gente Lá no nosso grupo do Telegram E uma vez por mês Pelo menos a gente faz aqui Um desafio com música de vocês Então se tornem membro Ajudem o canal RIF E de quebra Entra aqui Entra pra jogar aqui E a playlist do Alan Que é muito legal Tá aqui na descrição Junto com vários links Muito bons Dá uma olhada Tem um monte de link legal Isso Então ó Considere camisas exclusivas Vai participar de live com a gente Beleza? Desafio e Valeu Pela última vez Pela última vez hoje Porra Porra Pela última vez BABY Pela política Pela Pela Porra Pela Pela Tesoro